1ª Carta de Pedro Capítulo 1 Eu, Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e em Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz sejam multiplicadas entre vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e inalterável, reservada nos céus para vocês, que, pelo poder de Deus, são guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual vocês se alegram, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, que estejam contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sem terem visto a Ele, o amam, no qual, sem agora vendo Ele, mas crendo, exultam com prazer inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação de suas almas. Desta salvação, inquiririam e indagaram diligentemente os profetas, que relataram da graça que era destinada para vocês, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haveriam de vir e a glória que seguiria vocês, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, os pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Portanto, fortalecidos no entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que é oferecida para vocês na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se conformem os desejos carnais que antes tinham na ignorância, mas como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos, em toda a sua maneira de viver, por quanto está escrito, serão santos, porque eu sou santo. E se invocam por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andem com temor durante o tempo dessa peregrinação de vocês, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foram resgatados de suas vãs maneiras de viver, que por tradição receberam de seus pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor a vocês, que por ele possuem fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu a ele glória, de modo que a fé e esperança de todos vocês estivessem em Deus. Já que purificaram as suas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amem de coração ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi evangelizada para vocês. Primeira Carta de Pedro Capítulo 2 Deixando toda malícia, todo engano e fingimentos e inveja e toda maledicência, desejem como recém-nascidos o leite racional, puro e incontaminado, para que por ele cresçam para a salvação. Se é que já provaram que o Senhor é benigno, e chegando a ele a pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vocês também são como pedras vivas, edificando casa espiritual, para serem um sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, que agradam a Deus por meio de Jesus Cristo. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Para vocês, portanto, que creem é a honra, mas para aqueles que são descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a pedra angular e como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para que proclamem as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vocês, que em outro tempo não eram povo, mas agora são povo de Deus, vocês que não haviam alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Irmãos amados, eu rogo a vocês como peregrinos e forasteiros nesse mundo, que se livrem dos desejos carnais que fazem guerra contra a alma, tendo bom procedimento entre os gentios, a fim de que naquilo em que murmuram de vocês, como se fossem malfeitores, considerem vocês pelas suas boas obras, e eles glorifiquem a Deus por isso no dia da visitação. Estejam sujeitos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, seja o rei como soberano ou como supremo, quer seja os governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, faça emudecer a ignorância dos homens imprudentes como livres, e não usando a liberdade como capa da malícia, mas como sinceros servos de Deus. Honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus, respeitem o rei. Servos, sejam sujeitos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos perversos, pois isto é agradável, se alguém por sua consciência em Deus suporta tristezas, padecendo injustamente. Que glória terão se sofrerem com paciência quando cometem pecados, e são esbofeteados por isso, mas se sofrem com paciência quando fazem o bem, e por isso padecem, isto é agradável a Deus, pois para isto foram chamados, pois Cristo também padeceu por vocês, deixando o exemplo, para que sigam as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem mesmo engano foi achado na sua boca. Sendo injuriado, não injuriava, padecendo, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Levando ele próprio, os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, pois vocês eram desgarrados como ovelhas, mas agora foram convertidos ao pastor e bispo das suas almas. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas esposas, considerando seu procedimento puro e respeitoso. Não seja o seu adorno, o enfeite exterior dos cabelos entrançados, ou das guardições de renda de ouro, ou da compostura dos vestidos, mas seja no ser interior, que está escondido no coração, vestido do incorruptível espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. Pois assim se adornavam também, em outro tempo, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando sujeitas aos seus maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando ele de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, se fazem o bem e não temem perturbação nenhuma. Igualmente vocês, maridos, vivam com elas sabiamente, considerando elas como sendo o vaso mais frágil, dando a elas honra, como herdeiras junto a vocês, da graça da vida, para que as suas orações não sejam impedidas. Finalmente, tenham todos um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, mas pelo contrário, bem dizendo, porque para isto foram chamados, a fim de que recebam bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Se aparte do mal e faça o bem, busque a paz e a siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às súplicas deles, mas o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. Quem fará mal a vocês se forem zelosos do bem? Mas também, se padecerem por amor da justiça, serão bem-aventurados, e não temam as suas ameaças, nem se perturbem. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. E estejam sempre preparados para responder com mansidão e respeito a todos aqueles que perguntarem a razão da esperança que existe em vocês. tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vocês fiquem confundidos os que por maldade falam mal do bom procedimento de vocês em Cristo. Porque é melhor sofrerem fazendo o bem se a vontade de Deus assim quiser do que fazendo o mal. Porque também, Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a paciente bondade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual oito almas se salvaram através da água, que é uma verdadeira figura do batismo, e também salva vocês, não sendo na remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, ao qual se sujeitaram os anjos e as autoridades e as potestades. Primeira Carta de Pedro Capítulo 4 Pois bem, já que Cristo padeceu na carne, se armem vocês também deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda os resta na carne, não continuem a viver para as cobiças carnais, mas para a vontade de Deus. Porque já basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, desejos insanos, embriaguez e abomináveis idolatrias. Eles acham estranho e blasfemando de vocês por não correrem com eles no mesmo descontrole e devassidão, os quais vão de dar conta o que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem em espírito segundo Deus. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiem em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém serve, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados irmãos, não se espantem com a ardente provação que vem sobre vocês para os experimentar, como se alguma coisa estranha acontecesse entre vocês, mas se alegrem por serem participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, se regozijem e exultem. Se pelo nome de Cristo vocês são caluniados, mas são bem-aventurados, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vocês, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas se padecem como cristãos. Não se envergonhem. Antes, glorifiquem a Deus neste nome. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Rogo aos anciãos entre vocês, eu, que também sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar, que apacentem o rebanho de Deus que está entre vocês, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre esses que a vocês foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, receberão a imperecível coroa da glória. Jovens, sejam sujeitos aos mais velhos e singe-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se humilhem debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele os exalte. Lançem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado com vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o adversário de todos vocês, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Resistam a Ele firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os seus irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e alicerçará todos vocês. A Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, como o considero nosso fiel irmão, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, para que permaneçam firmes nela. a coeleita com vocês que está em Babilônia manda saudações a todos, como também meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com ósculo de amor. Que a paz esteja com todos vocês que estão em Cristo. Amém. 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 Amém.